Olá, tudo bem? Você sabia que nós temos a tendência de colocar a nossa personalidade ou parte da nossa personalidade em tudo que a gente faz? E isso ocorre também no aprendizado do canto. Muitas vezes, quando a gente está cantando ou aprendendo a cantar, a gente coloca a nossa personalidade nesse aprendizado e na interpretação. Mas, vamos pensar o seguinte, nós temos uma gama imensa de estilos populares. A gente vai desde a bossa nova até o sambo, o rock, o jazz, o blues, a MPB, enfim. Então, a gente tem vários estilos. Cada estilo dele possui elementos específicos de música que terão que ser colocados nesses estilos. Não são os mesmos elementos, pois cada estilo tem a sua própria característica. E dentro dessa característica, a gente precisa, primeiro, saber os elementos dessa característica, saber executar esses elementos para que a gente possa colocar nos estilos que precisam deles. E, com isso, muitas vezes, a nossa personalidade não condiz com alguns estilos. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa rítmica, dentro da música brasileira, nós temos uma rítmica muito complexa, principalmente dentro do samba e dos estilos que são nordestinos, regionais. Então, eu estou falando do shot, do forró, do baião. São estilos muito complexos na sua rítmica. Talvez nós não consigamos pensar que realmente eles são complexos, porque já faz parte da nossa natureza, do nosso país, do nosso convívio auditivo, escutar esses estilos. Então, para nós, não soa tão complexo assim. Mas se você pega um estrangeiro e coloca ele para tocar a nossa rítmica, com certeza ele vai ter muita dificuldade, porque, estudando música, a gente consegue notar essa complexidade rítmica desses estilos. Pois bem. Então, se a gente pega, por exemplo, um forró, um shot, e na voz a gente queira colocar movimento, a gente queira dar swing para aquela música, sendo que, na parte instrumental, ela tem bastante movimento, muito swing, como que nós deveríamos cantar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A maioria das pessoas que começam a fazer aula de canto, eu percebo isso na grande maioria mesmo, as pessoas têm uma tendência de alongar demais as notas da melodia. Então, elas seguram, elas estendem demais essas notas. Mas, nesses estilos que eu estou citando para vocês, na parte vocal, nós temos que aprender a fazer o break, a fazer uma voz mais enxuta, uma voz mais curta. Para quê? Para que a gente possa dar o swing. Não existe colocar swing na música se a gente não consegue fazer pausa. Para ter swing, tem que ter pausa. Então, a gente tem que conseguir alongar, mas a gente também tem que conseguir secar. É o que chamaríamos, na música instrumental, ou na música mais clássica, de estacato. Estacato é uma palavra que significa destacado. É uma palavra italiano, né? E que na partitura aparece um sinalzinho lá para que a gente faça estacato nas notas. No canto, não é diferente. Então, a gente tem que conseguir tanto alongar duas notas, como... Dó... Vamos fazer com Lá, né? Lá, lá, lá... Está bem alongadinho, né? Lá, lá, lá... E a gente tem que conseguir fazer Lá, lá, lá... Vai e volta, mas secando a voz. Então, para esses estilos, a gente precisa que a voz seja mais sequinha. E isso é uma dificuldade para aquelas pessoas que alongam demais. Geralmente, as pessoas que alongam demais são pessoas que são um pouco mais calmas, são pessoas que têm uma personalidade menos hiperativa, uma pessoa com uma tendência... Uma tendência dos seus movimentos, né? Que são mais lentos, mais largos, enfim. Então, a nossa personalidade... Quando a gente precisa expressar uma música, quando a gente precisa interpretar, nós temos que ver o que a música precisa. O que a música precisa? Quais são os elementos que eu uso para cantar essa música? Então, para isso, claro, você precisa estudar a música, precisa saber os elementos daquele estilo, né? O que a gente vai usar naquele estilo. Por exemplo, vou cantar uma bossa nova. Tá, eu vou usar vibrato na bossa nova? Não vejo necessidade, né? Vibrato é aquele tremidinho na voz. Se quiser usar uma pitadinha, pode, mas não pode exagerar. Temos outros tipos de ornamentos na bossa nova? Não. Vocês entenderam? Então, qual estilo que eu vou cantar? Ah, eu vou cantar um sol. Posso usar vibrato no sol? Pode, fica até mais bonito se tiver vibrato do que se não tiver. Então, existem vários elementos de ornamentos, de enfeites que a gente coloca na voz, que a gente precisa conhecer o estilo para saber se a gente vai usar e se não vai usar. E a questão, isso é uma parte, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é, como é a minha personalidade? E o que a música está precisando? Então, se a minha personalidade é mais lenta, ela é mais calma, ela é mais longínqua, mas a música exige uma velocidade, ela exige uma rapidez, ela exige uma articulação maior e rápida, eu vou ter que me vestir nesse personagem para conseguir passar para a música o que a música precisa. Entende? Então, por isso que eu sempre falo para os alunos o seguinte, separe o seu eu pessoal do seu eu artista. Tem que haver uma separação. Para que você consiga fazer a leitura da música, o que ela precisa, entendeu? E você vai colocar o que a música precisa, ainda que seja contra a sua natureza, ainda que seja contra o teu jeito de ser. Você não vai perder o seu jeito, você cria um personagem e você coloca o que a música precisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu só colocar o fone aqui, para eu escutar melhor a minha voz e poder passar para vocês exatamente o que eu estou falando. Eu vou colocar um pedacinho de uma música aqui para vocês e eu vou cantar um pedaço mais sequinho, que é o que eu quero dizer para vocês. Quer ver? Manda caro quando fuloura na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que para tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Beleza? Então vocês viram que eu cantei bem sequinho Não está no tom que é próprio para mim Está num tom bem, muito cômodo até para mim Mas é só para dar um exemplo para vocês Agora imagine se eu for cantar essa música Alongando um pouco mais Vou tentar fazer isso para vocês verem a diferença Vamos lá Manda caro quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que para tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Beleza Esse daqui é um exemplo, né? Tem vários exemplos, tem várias músicas Tem, enfim, uma infinidade de exemplos Que eu poderia passar para vocês Mas aí o vídeo ficaria muito longo, né? Então, o que fica aqui de dica Para vocês que assistem o canal Que veem algumas dicas aqui de canto Minha É que a gente precisa conseguir alongar E a gente precisa conseguir secar também No samba, a gente faz muito isso também Então, veio uma música na minha cabeça Que é Falsa Baiana Tem até vídeo meu aqui no canal Tem um vídeo que eu canto Falsa Baiana É a mesma coisa Você vê, é outro estilo Mas também é um estilo Que também pede uma voz mais sequinha, né? Baiana que entra no samba Só fica parada Não samba, não dança Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Então, se alguém pede para você cantar Imagine só a voz, né? Ah, você cantarolasse igual eu fiz agora Se você sabe os elementos Se você sabe secar Você vai dar mais swing para aquela música Do que se você ficar alongando Nem vai parecer samba se você alongar demais Tá bom? Então, na música a gente tem O alongamento da nota E a gente tem o estacato, né? Que é o secar A gente precisa fazer Conseguir fazer as duas coisas E com treinamento a gente consegue fazer De maneira bem legal, né? Consegue fazer as notas sequinhas Mas com uma afinação bem precisa Tá bom? Então fica essa dica aí para vocês E é claro, se você tiver condições De fazer uma aula de canto Isso é muito legal Porque o professor vai te orientar E vai te passar as músicas necessárias Um repertório de estudo mesmo Para que você consiga desenvolver isso Tá bom? Um grande beijo Tchau